Sonic e o filme terá continuação galera, acompanhem comigo. Sonic e o filme vai voltar aos cinemas e a Paramount Pictures confirmaram essa semana que já começaram a trabalhar nessa sequência. A segunda parte do filme do Ouriço, mais veloz dos videogames, será dirigida novamente por Jeff Fowler e traz os roteiristas originais Pat Casey e Josh Miller. De acordo com a revista Variety, ainda não tem detalhes da produção ou a data de início das filmagens devido à quarentena pelo coronavírus. O primeiro filme contou a história de Sonic quando chega à Terra e conhecendo o seu novo melhor amigo Tom, que se une para defender o planeta do gênio do mal Dr. Robotnik, enquanto ele planeja dominar o mundo. Antes do filme do Sonic bater o recorde de bilheteria de estreia nos Estados Unidos, no começo do ano ele sofreu críticas severas quanto ao visual do protagonista, como já foi dito também aqui no canal. O estúdio Paramount ouviu os fãs e mudou o estilo de Sonic no longa para se aproximar mais dos personagens dos jogos. E segundo Jim Carrey, isso foi a salvação do projeto. Jim Carrey que interpreta aí o Dr. Robotnik comentou aí sobre o assunto ao site aí do canal da TV Fox News, dando aí seu ponto de vista. Abre aspas. Acabou sendo uma imensa cooperação aí na qual todo mundo esteve envolvido na criação. Acho que todo mundo gostou aí do filme porque não houve aí nenhum tipo de ego por parte aí de Jeff Fowler. Fecha aspas. Continuou dizendo. Abre aspas. Essas pessoas aí cresceram com esse personagem e é muito importante aí que elas recebam aí a coisa certa. E acho que no final acabou sendo aí um filme muito bom por causa disso. Comenta o ator. Fecha aspas. E ao que tudo indica galera, Jim Carrey continuará ainda interpretando aí o vilão Robotnik. Não se sabe ao certo aí se ele vai conseguir aí ou como ele vai conseguir sair aí do planeta aí dos Gugumelos. Porém aí deixou aí no final aí uma pontinha mostrando aí que ele é capaz. Na cena aí pós-crédito aí do Sonic mostra aí a raposinha de duas caudas aí a Tyus saindo em um portal e chegando à Terra. Tyus é aí conhecida aí por ser capaz de voar usando aí as caudas e dotada aí de super velocidade. Infelizmente não dá pra saber ao certo aí quem será aí o vilão do Sonic. Sendo que ele tem diversos inimigos aí. Mas alguns rumores aí de alguns fãs aí tudo indica que poderia ser aí talvez o Knuckles. Que apareceu aí pela primeira vez aí nos games aí no Sonic 3. Porém galera referente aí ao vilão são só rumores. Vamos ficar aguardando aí pra ver quem será aí o próximo inimigo do Sonic. Então eu fico por aqui e só peço aí encarecidamente aí que galera não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtam o vídeo aí e até a próxima galera. Fui! Tchau!